Fica ligado, música livre está no ar E aí galera, vamos para alguns recados funcionais Escola de Música Natural Arte, Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, 1480 Centro, Fone 3632 9768 Escola de Música Natural Arte, Unidade Técnica, Concertos em Geral Rua Guilherme Willemann, 272, Bairro Passagem, Fone 3626 4967 Unidade Técnica, Concertos em Geral AGR Funilaria e Pintura, Nacionais e Importados, Polimento e Cristalização Rua José Venâncio, 3129, Bairro São João, Margem Direita Fone 3626 0470 AGR Funilaria e Pintura, de Milhão Lavação Automotiva Rua Lauro Miller, 2083, próximo a Ponte do Quartel Fone 3628 0982, de Milhão Lavação Automotiva Metalúrgica Sartor, aqui o limite é a sua imaginação Fabricamos portões, grades, corrimões, estruturas metálicas, guarda-corpo, escadas de manutenção, entre outros itens Metalúrgica Sartor, Avenida Visconde de Barbacena, 1890, Bairro Recife Fone 3622 1693 Metalúrgica Sartor, aqui o nosso limite é a sua imaginação Estamos de volta então para o segundo bloco do Música Livre E agora a gente vai fazer uma açãozira do Parão Vermelho Mister Alexandre Medeiros vai puxar para a gente O que você come? O que você bebe? O que você fuma? O que você compra? O que você veste? O que você usa? Com quem você anda? Com quem você vive? Com quem você fica? Com quem você se encontra? Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, 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 senão você dança Cuidado, 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 senão você dança Cuidado, 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 senão você dança Cuidado, cuidado, desejo, dor, desejo Exorciso, smeo as minhas fantasias Todo mundo tem um pouco de medo da vida Pra que perder o tempo? Pensando em um sonho ilas, trilhal nove ou pequenas provocações Ataco, preciso ou preciso Sou eu quem escolho e faço Os meus inimigos Saudações a quem tem coragem E aos que estão aqui pra qualquer viagem No fim de verão A vida passa tão rápido A felicidade é o estado imaginário Eu penso no que já fiz E não esqueço de quem um dia vem Eu desprezo os dias sem tempos Eu aproveito pra espanhar enquanto é tempo Eu rasgo o olho com os dentes Beijo pra você machucar Eu brinjo ela As minhas verdades eu invito sem medo Eu faço de tudo pelos meus desejos Saudações a quem tem coragem E aos que estão aqui pra qualquer viagem No fim de verão A vida passa tão rápido A felicidade é o estado imaginário Pins, 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 pins Pins, pins, pins Pins, 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 pins Historic Quando a brincadeira De verdadeira hora pra cá E toda quarta-feira Ela sai sem pressa na corra Estase vermelho, tinta do cabelo Esquece o salto alto, cheio de desejo Vontade de dançar até o amanhecer Ela está suada e pronta pra se derreter Ela é puro êxtase, que beleza Êxtase Paves das luzes, puro êxtase Seu raro cantor, esse é o cantor dessa canta Seu raro cantor, é a hora de chegar Se tá alucinada, já saiu da toa Quando olha para os lados, a todos a todo A sua roupa montada parece divertir Nos olhos dos vasos, de quem quer me desvir Ela é puro êxtase É puro êxtase Paves das luzes, puro êxtase Éle puro êxtase Éle puro êxtase Paves das luzes, puro êxtase Paves das luzes, puro êxtase Paves das luzes, puro êxtase Pode seguir a estrela O teu medo de estar Fantasia nem segredo A noite quer chegar E o futuro E o teu futuro é duvidoso Eu beijo cana, eu beijo dor Um paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem tem o mundo cansa Pés de balanço, meu amor Me amizem quando for Morar Não me engano Essas caras lisses Confundindo que a gente não existe Sentadas São tão engraçadas Todas as suas salas Yeah! Oh, homenzinho, eu ando pirado Rodando de barufar Jogando com a safada Passando, jingando, encarando Deixando de esperança E matando a visão Tirando de mesa imensa Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando duro Com o coração Menzinho Todo mundo tem o ponto da dor Você é meu, por que não? Você é meu, por que não? Por que não? É, mano, o bicho tá pegando Se segura Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora É, mano, o bicho tá Se segura Se segura Eu não amando Pra fazer a cabeça Tem lá É, você não está vendo Que a boca tá Sentindo corusão Tem dedo de certa Adoidado Todos eles a fim de pegar Os doce Toma lá Pra gente Pra onde é Vou Deixa essa parte Sujeira e morar Que é por isso Que eu vou apertar Mas não vou acender agora É, vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Se segura Eu não amando Pra fazer a cabeça Tem lá Se segura Eu não amando Pra fazer a cabeça Tem lá Mas você não está Pego Que a boca tá Sentindo corusão Pequeno De certa Adoidado Todos eles a fim de Entregar os irmãos Toma lá Pra gente Dá um tempo Deixa essa parte Sujeira e morar Que é por isso Que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora E vou apertar Vou apertar Mas não vou acender agora Se segura Se segura Eu não amando Pra fazer a cabeça Tem lá Se segura Eu não amando Pra fazer a cabeça Tem lá Não, cara legal Mas vacila Faça o pente O pente pra fechar Calma, mamãe Eu tô passando Se sujar Eu apito Fica relax É isso aí rapaziada Acabamos de encerrar o segundo bloco do Música Livre Vamos chamar o intervalo Fica ligado Música Livre está no ar Música 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 Obrigado.